No domingo, bem cedinho, o centro de eventos de São Lourenço do Oeste estava cheio de motos. Aqui, 150 motociclistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O 14º Enduro do Corvo, promovido pelo grupo Abutres da Trilha, concentrou o início de três competições. A gente está sediando a abertura do Campeonato Catarinense, a Copa Motocar, que traz muitos pilotos da região, tanto Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, e a Copa Oeste e o Sudoeste do Paraná. Então, a gente tem pilotos dos três estados do Sul. Enduro vai além da competição, de fazer o percurso no tempo certo. Reúne amigos e pessoas que estão há muito tempo no esporte. Tem gente que está com mais de 65 anos e ainda continua competindo. Os mais velhos da competição são conhecidos de muitas e muitas provas. Edmar Kuhn, mais conhecido por véio, tem 66 anos. E seu colega, Altair Bordion, está prestes a completar 65. Altair já venceu muitas provas. Estou tentando igualar os meus títulos com a idade. Eu estou com 64 para 60 o título. E esse ano vamos para 65, então teria que ganhar 5 esse ano. Vamos fazer as cinco competições, vamos ver quantas que vai dar para ganhar. Véio começou no motocross depois dos 30. Conta que o preparo físico é feito durante as competições. Há alguma academia de vez em quando, mas, bem sincero, desde dezembro que eu vou para a academia. O treino é na própria prova. O treino é na própria prova, é isso sim. Para ele, o clima entre os pilotos é mais importante que vencer. Você faz amizade, que é o grande círculo, é a amizade que você faz. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo é parceiro, todo mundo é irmão. Como a Endura é de regularidade, o controle do tempo é fundamental. Cada piloto com o mapa e informações no celular. A largada do parque de exposições foi um a um. A cada 30 segundos, um piloto saía rumo ao desconhecido. O primeiro a largar foi o piloto catarinense Tubarão Guilherme Cascais. A decisão foi por sorteio. Largar de um é meio complicadinho. A gente sempre tem o receio de pegar alguma coisa na frente, uma porteira fechada, que às vezes um dono de terreno acaba fechando. Fica sem rastro de chão também, então fica um pouquinho mais difícil de navegar. Mas também tem a vantagem de não pegar ninguém na frente, então não pegar poeira. Então tem os prós e os contras. O desafio para os pilotos é encontrar o caminho certo, no tempo certo. O desafio do Endura é percorrer trílias em caminhos de difícil acesso. O percurso tem ao todo 105 quilômetros pelo interior do município de São Lourenço do Oeste. Quatro horas para fazer esse percurso, os pilotos têm que passar por desafios como este. Vir por dentro de um pequeno riacho. Quem é do ramo gosta de desafios como esse. São pilotos que dominam perfeitamente a moto e também o emocional, sem contar com resistência física. De vez em quando, os pilotos param para não chegar antes nos pontos de controle. Para mim falta 44 segundos para largar de volta. Aqui é obrigatório a paragem. Deu o teu tempo aí? Deu, zerou, vamos embora. O 14º Enduro do Corvo movimentou o interior de São Lourenço do Oeste. Estradas, rios e picadas na mata. Tudo em nome da adrenalina. Atera, rios e picados no fianco. Atenção e picados no carro. Atenção e picados no carro.